O caso Asa Flexível ainda não terminou, por mais que a FIA tenha dito oficialmente que ninguém está fora das regras. Vamos falar sobre isso agora. Que as camisetas da Paddock BR são excepcionais, você já sabe, 100% algodão, não encolhem, aquela coisa toda que falo todo o vídeo pra vocês. A novidade agora é uma nova promoção em que em compras a partir de R$199, você ainda leva um chaveiro grátis. O chaveiro também pode ser comprado à parte, caso você queira só o chaveiro, não quer entrar lá no site pra comprar as coisas. O chaveiro é 100% de metal, é esse aí que tá aparecendo na sua tela, mas não para por aí não. A Paddock BR também tem a primeira troca grátis, parcelamento sem juros no cartão, além de desconto e frete grátis com o cupom RessacaF1 e RessacaMotor, ou RessacaMotor, qual dos dois você quiser colocar. Então não perca tempo, tem os moletons, tem a Polo, produtos de alta qualidade de todas as equipes e pilotos pra vocês na Paddock BR. Jogos e Gift Cards é lá na Instant Gaming, o link tá aí na descrição pra você também não perder. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Putt, pois bem, nós temos novidades do caso asa flexível, e sim, são novidades após a FIA ter dito oficialmente que as asas estão dentro do regulamento. Precisamos contextualizar esse assunto porque ele vai muito além de simplesmente uma pequena birra de uma ou outra equipe. Pra você que porventura está por fora do assunto, às vezes tá sabendo só da questão aí da mudança de emissora, que nós já até falamos no vídeo de hoje mais cedo e tudo mais, Christian Honner e Frederic Vassor estão formando uma aliança contra McLaren e Mercedes por causa das asas flexíveis. Inclusive, eles levaram a discussão até a FIA, antes ficavam só na ameaça, depois levaram efetivamente essas discussões até a FIA, a FIA deu uma apertada na forma com que ela monitora essas asas, inclusive no grande prêmio da Bélgica e também da Itália, porque de acordo com o Red Bull e Ferrari, tanto McLaren quanto Mercedes estão se utilizando de asas ilegais, que flexionam mais do que deveriam ao longo da prova, ao longo das sessões de Fórmula 1. Então ela passaria nos testes da FIA, porém no momento do vamos ver, flexionaria um pouco mais do que deveria. E aí nós vamos abrir um parênteses porque o próprio Christian Honner falou o seguinte, que a FIA precisa tomar atitudes contra essas asas, porque a Red Bull lá em 2021, estava se utilizando de asas que passavam nos testes da FIA, porém tinha uma elasticidade um pouco maior, então nas provas acabavam flexionando um pouco mais. Você deve se lembrar que deu muito polêmica isso na época, fizemos vídeo comparando a asa da Red Bull com a dos demais, enfim. Então Christian Honner traz à tona o 2021 para falar, olha, se a regra vale para um, tem que valer para todos. Isso independentemente de ser asa traseira ou dianteira. Como vocês bem sabem, mesmo levando para a FIA, nessa semana agora, a FIA deixou bem claro que todas as asas estão em conformidade com o regulamento de 2024 e não fará nenhuma alteração, por mais que em Singapura também vá avaliar as asas de todo mundo, ou seja, a FIA ainda vai ver numa pista de pressão aerodinâmica maior como essas asas estão se comportando, porque uma asa que flexiona significa mais performance, significa um ar passando de formas que não deveria passar e tendo, vamos dizer, uma flexibilidade aerodinâmica que gera desempenho, gera maior estabilidade e quando você tem um carro mais estável você ganha velocidade curva, reta, você ganha aquecimento de pneu, enfim, você tem um efeito cascata que influencia diretamente, por isso o ganho de performance pode ser grande. E aí você me fala, tá Matheus, tudo isso nós já sabemos, o que que tem de novo nessa discussão? Bom, conforme a matéria que você confere aí na descrição, todas as fontes sempre ficam na descrição, a discussão não acabou, porque mais uma vez Christian Horner e Frederico Vassor, Red Bull e Ferrari respectivamente, se juntaram e foram até a FIA para pedir mais esclarecimentos, principalmente para 2025, além de um teste mais rigoroso. E o Christian Horner ameaçou colocar uma asa flexível caso a FIA não tome as providências necessárias para o próximo ano. É como se a Red Bull estivesse falando, olha, nós estamos perdendo terreno, então nós vamos culpar as asas flexíveis e se vocês não fizerem nada, nós também vamos aparecer com essas asas que já estão em testes aqui na Red Bull. Basicamente é isso que o Christian Horner está falando, nas entrevistas e tudo mais. O Frederico Vassor não está falando publicamente sobre o assunto, ele está tentando se manter fora da treta pública, levando isso somente para o interno. Ou seja, a Ferrari provavelmente também está trabalhando numa asa flexível para caso ela não seja, vamos dizer, banida para o ano que vem. Então o que seria essa asa flexível, uma vez que está dentro do regulamento? As asas não são rígidas, ok, pessoal? Tem gente que acha que ela é rígida, que ela não pode mexer nada. O pessoal olha o mombord e fala, tá vendo? Tá tremendo lá a asa. Não, a asa não pode ser rígida, senão ela inclusive quebra ao meio ali, não tem como. Por causa da pressão ela precisa mexer um pouquinho, é natural fazer aquele movimento. O detalhe é que se flexionar demais, você vê um movimento exagerado, seja da asa dianteira, seja da asa traseira, aí sim você burla o regulamento. O que está rolando é que nos testes da FIA, por mais que eles apliquem muita força, façam testes super modernos e tudo mais, as equipes conseguem ficar dentro dos parâmetros estabelecidos pelo regulamento. Só que chega na corrida, às vezes a pressão é um pouco maior, ou as equipes conseguem modificar uma ou outra coisa ali antes da corrida, essas asas estão flexionando de uma forma que chama bastante atenção. Mas mesmo com as imagens em 4K que a FIA colocou nas asas, ela não viu uma flexão que excede o previsto pelo regulamento. Então essa é a treta aqui, tá flexionando muito, só que pelo visto não o suficiente para passar do regulamento, é como se McLaren e Mercedes estivessem bem no limite do regulamento, ganhando muita performance e a Ferrari e a Red Bull deram bobeira de não fazer isso também. elas ficaram moscando, vamos assim dizer, e perderam essa oportunidade, não que não tenha no ano que vem, elas podem fazer para o ano que vem, mas basicamente é isso, a FIA garante com os novos testes e com as imagens que colheu nos últimos grandes prêmios, que essas equipes estão dentro do regulamento. Já a Red Bull e Ferrari estão em uma aliança para que no ano que vem seja mais rígida essa regra e também os testes, porque senão, caso contrário, ambas colocarão asas flexíveis, entre aspas, também. Então o assunto asa flexível não acabou, isso é normal na Fórmula 1, mas a grande pergunta que fica é, será que mesmo com as imagens e os testes, essas equipes não estão conseguindo ganhar performance com essas asas numa outra área que a FIA ainda não descobriu? Lembra o que estavam fazendo com o assoalho, por exemplo? que a medição era de um lado, as equipes estavam conseguindo fazer com que a outra parte do assoalho gerasse mais performance e flexionasse? Pois é, será que com a asa dianteira não é exatamente a mesma lógica? Será que naquilo que a FIA prevê em regulamento, que ela vai observar, está tudo certinho, mas em outra parte da asa, ela não está gerando mais performance, flexionando mais do que deveria? E aí fica o grande questionamento, que é a tal da Bronca, da Red Bull e da Ferrari, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada desse mundo, desses bastidores da Fórmula 1 aqui no Ressaca Motor, informação e debate em um só lugar. Um grande abraço, valeu e falou!